Sabe o que que acontece com aquela mulher que conhece um cara maravilhoso, educado, bem de vida, e aí ela fica focadona nele, toda encantada? E aí, é lógico, ela quer encantar ele também, ela não quer errar. Então o que que acontece? Ela flexibiliza demais, releva demais, quase que namora sozinha. E aí, quando ela menos percebe, ele assumiu outra. Outra mulher foda, né? Essa mulher, ela quer se mostrar tão virtuosa, tão boa moça, que aí ela caça o cara sem perceber, vai atrás demais dele. Ela vai começar a mandar mensagem aleatória, querendo puxar papo, e aí ele não responde, ou quando responde, ele não rende assunto. Ela vai encontrar com ele durante a semana, que ao que parece é quando ele tem tempo, e no final de semana, ó, ele some sem dar justificativa, e ela vai aceitando, vai aceitando. Ele fala que ele tá muito ocupado com o trabalho, mas continua fazendo as programações dele, com os amigos dele, com a família dele, e não inclui ela. E aí ela vai aceitando, porque ela não quer perder esse cara ainda, sabe? E aí, ele deixa ela solta, sem se preocupar muito com o que ela poderia estar fazendo. Esse é que é o pior de todos, porque não tá nem ativo no cara a competitividade. Ele nem tem receio de perder ela, sabe? Ela fica manejando a agenda dela pra fazer os encontros acontecerem, é super paciente com a personalidade e a situação difícil dele. Ela fica dando notícia de tudo da sua vida, ela fica se justificando do que ela tá fazendo, se preocupando com ele, deixando ele bem seguro de que ela é uma boa garota. Você já viu isso acontecer? Ela namora sozinha, literalmente. E aí, quando ela menos percebe, esse cara sumiu outra mulher. Porque ela foi conquistada sem ele nem ter se esforçado. Óbvio que ele não vai dar valor. E vai querer outra mulher mais braba do que ela foi. Ela não foi nada braba, né? Ela nem se posicionou.